Bom dia, boa tarde, boa noite galera, nós aqui de novo trazendo hoje um tutorial como fazer geladinho, suculé E hoje galera, o espectro vai ensinar a vocês como fazer gelinho Então aqui eu tenho 5 sabores, laranja, abacaxi, uva, limão e morango Mas hoje galera, para mostrar para vocês a receita e como que é que faz Eu vou fazer o de uva, os ingredientes a gente vai precisar Uma colher de liga neutra, um gelinho claro para embalar ele Aqui eu coloquei 1 litro de água E isso daqui, a mágica, como que a gente vai encher, como vai dar o ró, ficar bem certinho galera Então primeiro vamos lá, primeiro vamos ligar o ventilador, 1 litro de água 7 colheres de açúcar, então vamos lá de novo para a receita 1 colher de liga neutra, vamos lá, vamos colocar aqui 7 colheres de açúcar, essa daqui eu coloquei Agora, uma colher de liga neutra, vamos colocar uma colher assim ó, uma colher de liga neutra E aí galera, a liga neutra, sabe para que? Para não grudar, não ficar aquelas pedronas de gelo Então agora a gente vai pegar aqui ó, os sabores que a gente tem ó, vamos fazer um leque aqui ó E eu vou usar galera, vou usar o de, vou usar o de uva, então, vou usar o de uva Pronto, tá bom, então aqui a gente já pode tirar o liquidificador Vamos colocar ele aqui do lado, aqui, espaço para a gente trabalhar Galera, então aqui ó, agora o que que eu tenho ó, eu tenho uma bandeja para mim ir fazendo o gelinho E colocando ele aqui e a tesoura para mim cortar a pontinha Agora, eu vou ensinar agora para vocês agora, como que vocês enchem ele E como que dá o nó, porque o difícil é dar o nó Falar, ah eu não gosto de fazer gelinho porque tem que dar o nó, isso aqui eu não consigo Mas para conseguir, para conseguir ó, você vai fazer isso daqui ó Primeiro acerte com os dedos aqui, aí agora você vai vir aqui ó Agora, o que que você faz? Vou colocar um pouquinho aqui ó Agora galera, o que que você faz? Você pega aqui ó, ó Opa, 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 opa Aí você pega aqui ó, olha lá Aí agora, para você dar o nó, olha como que você faz ó Você pega aqui assim ó, apoia o dedo ó, dá um puxãozinho ó Pega aqui, dá um puxãozinho agora, você vem daqui ó Pronto Primeiro gelinho Aí agora a gente vem aqui com a tesoura Corta, tá pronto Aí galera, aí galera, o que que acontece? Eu não tô, eu já bati, já tô fazendo aqui para vocês, para mostrar Vamos fazer mais um Agora, pegou aqui ó, dá uma virada Apoia ele aqui ó, apoia ele ó Aí agora você vem aqui com o seu dedo ó Coloca o dedo aqui em cima Aí ó, dá uma esticadinha no traço ó Para aumentar, aumentar aqui ó Aí agora você vem aqui ó, fechou Puxou aqui ó Cortou aqui galera Uma receita de um litro de água, com um saquinho desse Dá para fazer de quinze, quinze gelinho E eu vendo aqui, eu vendo ele na parcearia, eu vendo a cinquenta centavos Vocês podem também fazer também, para ganhar uns trocadinhos aí também Então agora a gente vai amarrar de novo, ó A gente vai amarrar Ó, agora dá aquele puxãozinho que eu falei Agora ó, colocou aqui, apoiou aqui Tá lá, agora é só vir no tesouro, cortar a pontinha A gente já fez três já galera Muitas pessoas, às vezes não gostam de fazer o gelinho Eu falo gelinho, porque quando eu era criança Eu comprava, e aí depois vários, vários estados aí Aí cada um vai mudando né Um chama sucolé, outro chama gelinho Então tem vários sabores ó Agora puxou, agora vem aqui, apoiou Agora pegou a tesoura, cortou Olha lá, aí galera, agora já está baixando a espuma Olha como que está ficando a diferença Tá quinze, quinze gelinho galera E aí também é uma, uma terapia também Olha o movimento que você tem que fazer ó Para fazer certinho Olha lá, você viu Agora vem aqui ó, pego Dá umas viradas Agora você cata a pontinha que sobrou aqui E puxa ela um pouco Agora você vem, apoia e marro Agora pegou a tesoura, cortou Vamos para o próximo gelinho Galera, vou falar em alguns canais até quando vou enchendo aqui E vocês, deixa o like, o comentário no canal Para fortalecer Canal do, canal do, canal do hashtag-birnãtv Canal do BN do Wilson World Do wilson Canal do Car Step Canal do KMB YouTube Canal do, da Ria Correia Canal da Raíssa Correia Canal da Renny Gleice Na hora, é tanto Adoro um tutorial, ele faz live também, tá quase galera, tá quase terminando, esse ficou muito cheio, agora eu tiro um pouco, agora eu pego uma virada aqui, agora galera, a dificuldade pra amarrar tá aqui ó, sobrou essa parte, sobrou, agora você cata com a outra mão aqui ó, apoia no seu dedo aqui, dá uma esticada, olha lá, esticou, agora você consegue uma, porque senão, se você não fizer isso daqui, você vai fazer o gelinho o gelinho pequeno, e aí não fica legal de pequeno, 3, 6, 7, já deu 5, sem paciência, nada consegue, por isso que as pessoas falam, ah, mas não consigo fazer gelinho pra amarrar, não, pra amarrar você tem que ter a margem, pra ele ficar com pressão, porque senão, devagar, tem que vai lá e termina esse receio, e primeiro galera, eu fazia o gelinho, mas eu não colocava, fazia de, e aí o que que acontece, quando você coloca ele no congelador, aí ele vai grudando um outro, e aí a pessoa vai pegar, tem 2, 3, tudo grudado, então, a liga é pra isso, pra você pegar e fazer, e ela não, não grudar, não ficar com aquelas pedras, próxima receita galera, vou ensinar vocês a fazer, massa de sorvete, que nem daqui, e também, ensinar vocês a fazer uma, uma patedeira industrial, pra fazer bastante sorvete, galera, já vão, então, se inscrevendo já no canal, aí, deixa seu like, seu comentário, pra fortalecer, vai deixando seu like, seu comentário, pra fortalecer, vai deixando seu like, seu comentário, pra fortalecer, vai amarrar, terminei galera, agora, vamos amarrar, então galera, presta atenção, vamos amarrar, ó, puxou, estipou o roupinho, agora, apoiou pra amarrar, galera, então, ó, deu 2, 4, 6, 10, 13, deu, aí ó, como que ficou, opa, ó, como que ficou, agora, só colocar no congelador, agora, e fica show de bola, galera, então, deixa eu mostrar aqui o sabor, pra você, sangue, limão, e lá, e o gelinho, galera, quem gostou da receita, como fazer G1, deixa seu like, seu comentário, pra fortalecer o canal, e até o próximo vídeo, galera, Transcrição e Legendas Pedro Negri